O candidato presidencial da esquerda, Pedro Castilho, assumiu a dianteira na apuração do segundo turno no Peru. Segundo fontes do Departamento Nacional de Processos Eleitorais, após a apuração de 94,8% dos votos, o professor de escola rural liderava com 50,2% contra 49,7% para a adversária de direita, Keiko Fujimori. A filha do ex-presidente preso, Alberto Fujimori, denunciou nesta segunda-feira irregularidades durante o processo eleitoral e pediu aos cidadãos ajuda para denunciá-las. Vem ocorrendo uma série de irregularidades que nos preocupa, o que acreditamos ser importante destacar. E, acima de tudo, também para convocar os cidadãos a nos ajudarem a saber se há outras irregularidades como as que foram reveladas nos últimos dias. A vantagem da candidata de direita que liderava a corrida diminuiu à medida que eram contadas as atas das sessões nas zonas rurais e de floresta. Também pode ser chave o voto no exterior, com um milhão de eleitores, e que pode demorar 15 dias a ser processado. Obrigado. 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 Obrigado.